É pena que essa maneira tão simples de meditar tenha sido ligeiramente complicada por discípulos posteriores, que propuseram, segundo as escolas, uma divisão da oração oficial do Carmelo em seis ou sete partes. Assim o expõe a instrução dos noviços, de João de Jesus Maria, mas encontramos sem dificuldade no fundo dessa divisão o movimento essencial da meditação teresiana. Eis a divisão tal como se acha nos textos primitivos da Ordem. 1. A preparação. Sinal da cruz. Exame de consciência. Confiteor. Prelúdio da oração ensinada por Santa Teresa. 2. A leitura. É o momento que João da Cruz e Teresa de Ávila nos apresentam como consagrado ao trabalho da imaginação. 3. Ele tem por fim recolocar-nos ante os olhos um mistério meditado e oferecernos um tema de considerações. 4. Daí o espírito se elevará espontaneamente ao trabalho mais espiritual da meditação, que é um momento por excelência em que o entendimento se esforça, com suas razões, por excitar a vontade. 5. De quando, ao invés, jorrará uma faísca que a inflamará, diz João de Jesus Maria. 6. A alma começa, então, a inflamar-se de amor. 7. Ela está madura para uma atividade mais contemplativa. 8. É o estágio descrito sob o nome de contemplação pelos antigos autores, e que, na realidade, está de tal forma identificada a meditação que tem sido muitas vezes tratado com ela. 8. Estamos aqui no terceiro degrau da oração ensinada por São João da Cruz. 9. As outras partes foram acrescentadas depois. 9. Ação de graças, oferenda, súplica, como conclusões particulares de uma contemplação mais geral. 10. Mas sua distribuição foi introduzida, sobretudo, por necessidade de lógica, porque, às mais das vezes, elas não se distinguem praticamente da contemplação. 10. Compreende-se a existência desses movimentos da alma. 11. As palavras de louvor nascem da contemplação, mas não bastam. 11. É preciso também as obras, isto é, a oblação ou oferenda de si, que poderá ser total ou incidir sobre um ponto particular que se prometerá observar durante o dia. 12. São as resoluções. 12. Enfim, pede-se a Deus a graça de ser fiel a essas promessas e também graças para os outros. 13. João de Jesus Maria, autor dessa divisão, reconhece que não é necessário fazer todos esses atos na ordem lógica. 14. Poderão muito bem misturar-se durante a contemplação e até mesmo ser omitidos se o Espírito impele as afeições mais generalizadas, 14. O que equivale, em substância, a voltar tacitamente à simples divisão em três partes ensinada por São João da Cruz e Santa Tereza, a esse caminho reto e bem traçado. 15. Eis nosso único método oficial. 15. Eis nosso único método oficial.